Música 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 E aí, os caras veem o forte, veem o grande. Deus dobra de cima lá, mas Marcelo é um cara que é foda. Você agradeceu um sucesso pro mundo, irmão. Muito obrigado, velho. Você é meu irmão. Você é um cara que, além de tudo, eu já referentei a ser um valor de banhão. Graças a Deus. Eu trabalho na cara dos caras da banda, esses caras que eu conheço aí. Eu vi, me mandato, mas eu não esqueço de você. Eu tenho um vídeo de eu, mas eu não sei. Eu vou marcar esse martinho agora. Vou marcar. Mas aí você me aguarda. Cada onda sua, eu não queria mostrar o que eu tive. Pode. Esse ano, né? Pode. Posso? Você tá só forte. Ó, olha aí. Vou pedir uma barra na mão, você. Por favor. Você conhece o seu negócio aqui, vai cair de novo. Conhece. Vou mandar ele saltar o sol e você vai de novo. Demorou. Vamos cair de novo. Alô, pede. Por favor, por favor, por favor, por favor. O, ois, santo, santo, santo. O, oi. O, oi, oi. O, oi. O, oi. Seca-me! O que é o meu senhor é o meu senhor? Eu vou embora! Seca-me! Eu vou embora! Sobre! 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 Seca-me! Seca-me! Um, dois, três, um, só! Seca-me! 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 Me de novo, cara! Deus abençoe, essa galera é carique! Marcelo! Deus abençoe! Cara, é diferente! Opa! E grandes caímos juntos novamente! Com certeza! Deus abençoe você, meu irmão! Da Máximo, em Branco, vocês estão aqui nessa desgraça! É porra! Viva na barça, exploration! Olha você! — Vou! — Doir! Música Carpeça do paredão essa novinha Carpeça do paredão essa novinha É dançar no vagabundo eu sei que você É dançar no vagabundo eu sei que você Na onda do avesso vai mulher Viu que eu não posso botar emoção? Se eu botar emoção é barril Eu quero cantar com emoção, olha aí Eu quero cantar com emoção, olha aí Na onda do universo vai mulher, perdoença vai Pra péssaraquia, pra péssaraquia Tá péssara, péssara, péssara Vai ser legal, vai ser legal Você, você, você na frente do parelhão essa novinha Encostar num vagabundo eu sei que é você Pedindo pra parar Um abraço a polícia civil Olha lá foi a polícia militar aqui também Polícia civil Aquele abraço a todos os guerreiros que mandam a policia Muito obrigado pela segurança E a galera aí, trabalhando o trabalho excelente Tomaço o que é esse mesmo Eu pensei que lá eu tenho um abraço A polícia militar, mas aqui também A polícia militar, por isso Nos abençoe a todos, tá bom? E o que eu vou me colocar o seu cabelo? Ah, fui Sei que você for Sei que você é Eu vou te passar a perguntar na alvinha Sei que você for Sei que você é Eu vou te passar a perguntar na alvinha Se você me der, eu vou te levar pra aqui embaixo Vai, vai Só não mete, mete, mete Só não mete, mete, mete Só não mete, mete, mete Só não mete, mete Vai, 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 vai Só não mete, mete, mete Ó, xé Ó, xé Ó, xé Ó, xé Tchau, tchau